Pra ficar de pé na pampa, beber com o Novo Som Amadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Novo Som Já veio O 9 e a mamada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos e luz apagada Sabe que eu sou crino de espiço não Pode vir sem roupa pra dançar mais Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa malvada se apaixona E ela vai jogar de ladinho, frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, vai jogar de ladinho JOKS Play, patrocinador oficial da Lambadão Vlogs O melhor da TV para você Fone 65981505412 O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apanada Sabe que eu sofri e não dispenso não Pode me encerrar, vai Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa malvada se apaixona E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, vem Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa malvada se apaixona É hoje que essa malvada se apaixona Vai lá, se senta jovem pra dançar gostosinhos E bora, se bora E bora, se senta jovem pra dançar gostosinhos